Olá pessoal! Anunda do Pitada Terapéutica, seu canal aqui exclusivo para a saúde. Hoje eu vou falar da alimentação. Pessoal, a uva. Quais são os benefícios da uva? Eu posso comer a uva todos os dias? Tem mais perguntas aqui que eu vou responder. Como funciona a uva? E o que é a uva? Pessoal, olha que interessante. A uva é tão incrível que pela medicina tradicional chinesa, ela vai cuidar do seu fígado e a vesícula biliar. Olha que lindo! Olha que lindo! Todo o resto aqui de uva para você! Sim! Olha, deixa eu tirar uma foto. Ela é tão incrível, mas tão incrível. Pessoas que estão muito raivosas, fumadas, frustradas demais, elas necessitam de tudo o que contém na uva. Porque a energia do fígado, pela medicina chinesa, que vai emanar, que manda, é a mãe do seu coração. Quem manda energia para o seu coração é o fígado. Isso pela medicina chinesa. E além de tudo, nossa querida uva, ela é de energia neutra. Então, ela ajuda também o seu basto-pâncreas a produzir um ótimo sangue. O basto é um órgão que adora tudo que for neutro, porque a terra, a mãe terra, ela se conecta a todos os elementos. Então, ela adora o neutro. E a uva fará isso por você. Sabe quais são os benefícios? Olha que interessante. A uva é um fruto. Tão, tão incrível, pessoal. É uma planta da família da vitassaia. É utilizada frequentemente para produzir o sumo, doce, suco, vinho, passes, podendo ser consumida ao natural. Certo? Combinado? E além disso, existe, olha que interessante, os benefícios. Olha que máximo. A prevenção de problemas cardíacos. Número um. Número dois. Melhora da saúde da visão. Número três. Controle da pressão arterial. Quatro. O equilíbrio. Olha que interessante da glicose no seu sangue. Número cinco. Aumento da saúde do sistema digestório. Número seis. Diminuição dos riscos de desenvolvimento de câncer. Então, tem muito mais. Eu vou explicar tudo como ela funciona. Esse vídeo não é só para alertar você do uso da uva. Pessoal, eu recebo, eu como terapeuta, a mamba pitada terapeutica. Segundo muitas pessoas, pacientes, falando sobre problemas circulatórios. Problemas ali de trombose, varizes, varicosas. O que que você vai utilizar a uva? Ela ajuda muito o sistema circulatório. Também pela cor. Olha só. Todo o alimento nessa cor aqui, vermelho ou roxo, ajuda também no seu, olha só, sistema urinário. Você sabia que seu rim também adora a uva. Importante isso. Olha, você que está passando por algum medo, alguma coisa assim que está te paralisando na vida, está procrastinando. Utilize a uva. Essa cor aqui é favorável também para os seus fins. Tudo isso é uma medicina chinesa. Mas tem mais. Sabe quais? O que que ela contém? Olha que interessante, pessoal. Olha, fiz um estudo aqui. Que você vai se surpreender. Você fala, Amanda, não acredito. A uva faz tudo isso por mim. Sim, pessoal. A uva, ela tem muita vitamina C, vitamina K. E ela ajuda a coagular. Olha que interessante. O sangue de uma forma favorável ali. Você vai ter um sangue mais nutritivo. Tem muito mais. Olha o que que ela vai fazer por você. Com certeza, a partir de hoje, a partir deste vídeo, vai transmutar aí, ó, o novo clique clique. Você vai olhar a uva de uma outra forma. Você vai buscar ela hoje, agora, para ontem. E vai no novo clique clique. Porque ela contém benefícios surpreendentes. Olha a surpresa que veio agora. Número 1. Ela tem benefícios? Porque ela contém vitamina C e vitamina K. Mas tem muito mais. Vai além. A toca do coelho vai além. Por quê? Calorias. Ó, a cada 151 gramas de uva, ela contém sabe quantos de calorias? Só 151 gramas de calorias. Só isso. Não, falei errado. Minto. Cada 151 gramas, ela contém 104 de calorias. A cada 151 gramas, ela contém carboidrato. Só 27 gramas. Proteína, 1,1 gramas. Gordura, 0,2 gramas. Fibras, 1,4 gramas. Vitamina C, 27% da digestão diária. Olha que interessante, pessoal. Vitamina K, mais importante se você está sofrendo aí, ó. Trombose. Olha que várias vezes gravíssimas. Pessoal, olha aqui a vitamina K. O que ela faz por você, ó. Ela tem 28%. Olha que interessante de RDI. E ela tem diamina, um super ali. Mineral. Olha que interessante. 7% de RDI. Ibofavina Pessoal, 6%. Vitamina B6, 6%. Potássio, 8%. Cobre, 10%. Olha, não é todo alimento que tem cobre. A uva tem. Nossa, nós somos sintonizados, vibrados através do cobre. O Dr. Rui Ribeiro falou que o ser humano, ele vibra no cobre. E a... Ele até deu um exemplo que a... Como que chama aquele bichinho todo? A zebra, ela vibra no zinco. Então, cada animal... Somos também animais, né? E vibramos no cobre. Tudo que for cobre na alimentação ajuda muito você, tá bom? A vibrar corretamente. Então, deixa eu mostrar agora o alto teor antioxidante pra ajudar você a prevenir doenças crônicas. Onde os antioxidantes são compostos encontrados, olha que interessante, nas plantas. E ajudam a reparar os danos causados nas células. Olha que interessante, pessoal. Os radicais livres, eles vão pra bem longe. Porque essas moléculas são prejudiciais e causam estresse oxidativo. E a nossa amiga, a uva maravilhosa, ela ajuda você a livrar-se dos radicais livres. O estresse oxidativo, ele tem sido associado a várias doenças. O estresse oxidativo, ele tem sido, olha só, auxiliado a várias doenças graves, crônicas, como diabetes, o câncer, doenças cardíacas. Pessoal, a uva, elas são ricas em vários compostos antioxidantes poderosíssimos. Então, vamos lá. A maior concentração de antioxidantes é encontrada na pele e na semente. Então, bora comer a pele dela, a casquinha e a semente. Por esse motivo, a maior parte da pesquisa em uvas tem sido feita usando o extrato semelhante da semente ou da casa. As uvas vermelhas contêm o maior número de antioxidantes. Essa daqui, tá bom? Contém o maior número de antioxidantes. E também, pessoal, devido a antocianinas, que lhe dá a sua cor. Tudo que tiver a sua cor, existe essa composição. Pessoal, antocianinas, faz muito bem para a sua saúde. Mantos radicais livres, ó, tá bem longe. Pessoal, com certeza, olha, muito bom é pouco para a nossa amiga uva. E outra coisa importante, um do antioxidante dessa fruta é o reverastrol. O reverastrol, ele é classificado como polifenol. Numerosos estudos, numerosos estudos científicos. Está aí os artigos comprovando o poder dela. Pessoal, o benefício mostrando o reveratrol. Protege contra doença cardíaca. Reduz o açúcar no sangue. E também protege contra o desenvolvimento de câncer. Combinado? E aí, a gente tudo ele contém. Olha só, vitamina C, beta caroteno, quercetina, luteína, licopeno, ácido elágico e também antioxidantes poderosos. Olha, meus pais, às vezes, eles têm alguns problemas, dores nas pernas. Eu vou lá e compro esse tanto assim de uva. E aí, o que acontece, pessoal? É até melhor do que tomar um suco mesmo, esse suco pronto. Você chupar a uva. Você vai lá e chupar a uva. Tenta engolir a casca. Se você não conseguir, engole todo o golinho dela com a sementinha. Super remédio. A gente protege muito, combinado? Agora, vamos lá. Compostos vegetais que protegem contra certos tipos de câncer. Vamos conhecer quais são os tipos de câncer que protegem? A uva tem altos níveis de compostos vegetais benéficos para ajudar a proteger contra alguns cânceres. O reverestrol, o resveratrol, um dos compostos encontrados na uva, tem sido estudado em tratamento de câncer. Foi demonstrado que protege contra o câncer, reduzindo inflamação, agindo como antioxidante, bloqueando o crescimento e a propagação de células cancerógenas dentro do seu corpo. No entanto, a combinação única do composto vegetais encontrado nas uvas pode ser responsável pelos seus benefícios anticancerígenos. Além do resveratrol, as uvas também contêm quercetina. Hum, muito bom! E também antocianinas e catequinas. Pessoal, as catequinas, olha, elas potencializam tudo o que você... Se você colocar até, sabe, uma gotinha de limão, porque eu vi um artigo para potencializar as catequinas, uma gotinha de limão também, aí que potencializa. Meu Deus! Todas as quais podem ter efeitos ultra benéficos contra o câncer. Foi demonstrado que estratos de uva bloqueiam o crescimento e a disseminação de células cancerógenas no colo humano e estudos do tubo de ensaio. E 30% das pessoas em 50 anos mostram comendo uma libra, 400 gramas de uva durante o dia. Em duas semanas diminuiu o marcador de risco de câncer de colo. Estudos também descobriram que o extrato de uva bloqueia o crescimento e a disseminação de células de câncer de mama. Tanto em modelos de laboratório quanto em ratos. Estudos também de alvo câncer humano sejam limitada a dieta e antioxidantes com o uva foi associada a um risco menor de câncer. Então, da liuva pensou? Benefícios para a saúde do coração. É impressionante. Por que? A baixa ingestão de potássio tem sido associada a riscos aumentados de hipertensão, doenças cardíacas e derrame. Estudo com 12,267 adultos mostrou que as pessoas que consomem níveis mais elevados de potássio. Olha que interessante pessoal. Potássio. Em relação ao sódio tinham menos probabilidade de morrer de doenças cardíacas. E pode ajudar a reduzir o colesterol. Olha que legal. Pessoal. Tem mais. Olha que interessante. As uvas podem diminuir os níveis de açúcar no sangue e proteger contra o diabetes. Certo? Muitos estudos aí. Ser diabético pode comer a uso. E também contém vários tubos que beneficiam a saúde ocular. Então, se você está com catarata aí. Olha que interessante. Vários estudos. Pessoal. Vários. Vários. E também consumir uva pode melhorar a memória, a tensão e o amor. Tá de bom humor? Por isso que é boa. Pela medicina chinesa para o fígado e a vesícula melhor. Se você já está com tontura, vertigem e aí a pessoa está com problemas no eixo ali ó. Ela não consegue ter equilíbrio, né? Às vezes ela está com esses problemas de vertigem e tontura. O que acontece? É a vesícula biliar. Ela não está sabendo decidir na vida. Ela fica perdida. Ela perde o eixo. Você fica totalmente ali com graves tonturas. Contém também... E é ótimo a manga. A manga não. Falei errado. A uva. Perdão. O que eu fiz ontem da manga. O que é a manga na cabeça? Contém muitos nutrientes importantes para a saúde óssea. Tá vendo? Quem cuida dos nossos ossos pela medicina chinesa são os nossos rins. Então, ele também produz a medula óssea, né? Que é o sangue. Então, ela potencializa ainda mais a função do seu rim. Então, dá-lhe uva aí se você quer ter menos medo e mais saúde nos ossos. Dentes ali ó. Cabela. Tudo isso encaixa por você. E tem mais, pessoal. Pode proteger contra certas bactérias, vírus e infecções por fungos. Ah, meu Deus. Pode retardar o envelhecimento e promover a longevidade. Sua longevidade depende aí ó. Dessa maravilha aqui. Pode prevenir doenças crônicas e diminuir a inflamação do seu corpo. Pessoal, as uvas são deliciosas, versátis e fáceis de ser incorporadas na dieta. Conclusão. Meu amigo, minha amiga. Se você está passando com problemas aí, vertigens, problemas no seu fígado, nos seus rins, problemas circulatórios, trombose, problemas no coração. Nossa amiga, amigona aqui. Olha que lindo. A nossa amiga, uva. Sabe? Isso aqui é um remédio. É um adívio. Para você ter um super sangue nutrido. Sim. Porque um vai casar com o outro. Ó. Quem manda o sistema água, que é um rim e a bexiga, é que manda energia para o seu fígado e a vesícula biliar. Então, você vai nutrir o seu sistema água, vai nutrir o seu sistema madeira pela medicina chinesa, o fígado e a vesícula biliar, que vai mandar uma boa energia para o seu coração. Então, pessoal. Dá-lhe uva agora para você. Quero você saudável. Só aqui no canal. Amando. Pitada pela pele. Acho que você tem dicas preciosas, porque você merece. E eu sei que se você se inscrever aqui, você vai ter boa sorte. Tudo de ótimo. Porque eu só quero o melhor para você. Esse canal aqui ó. Ênfase. É porque você é exclusivo. Eu te respeito. Eu vou trazer só conteúdos para você ficar forte e se transformar nessa linda borboleta aqui ó. Você vai ficar forte como um leão. Uma leão. Voltar a ser rei. Reinar aí ó. O seu território novamente. Pessoas que estão com sangue desumbrido, muito anêmicas. Pessoal. Só abaixo astral. Só fica apática, deprimida, invertida, labirintite. Perderam o eixo. Já tem decisão de nada. Perderam. Não conseguem mais decidir a vida. Porque elas perderam ali ó. O eixo. Elas estão invadidas de parasitas, vermes, lombrigas. E o que que precisa? Voltar a ter um sangue mais nutritivo. Então, bora. Alimentação aqui ó. Perfeita. Da natureza de Deus. A uva. Bem vindos. A nossa super mega amiga. Que vai nutri-los sim. De cor inteiro. Ossos. Inclusive. Olhos. Tudo. Quem cuida dos seus olhos. Também é o fígado. Olha só que interessante. Ela cuida. Além do coração. Só órgãos importantes. Então. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu joinha. Compartilhe com quem esteja precisando aí. Esteja com trombose, nariz. Fala assim. Amanda. Eu amei esse estudo aí da uva. E agora eu dou muito mais valor. A uva agora sempre permanece juntinho. Coladinho ali na minha alimentação de água. Forte abraço. Fiquem com Deus. Se inscreva aqui. Que boa sorte para você. Vale. Muita pena. No Instagram. Amanda Pitada Terapê. Forte abraço. Fique com Deus. E tchau.